No vídeo de hoje eu decidi espionar a Alexa por 24 horas e eu descobri coisas bizarras. Galera, é o seguinte, eu gravei um vídeo aí do canal que era deixando a câmera ligada aqui em casa pra ver o que ia acontecer. E aconteceu muitas coisas bizarras. Se você não assistiu o vídeo, o vídeo tá aí no canal, vocês podem entrar e assistir. Só que o inscrito me deu a ideia de espionar a Alexa por 24 horas. E é isso que eu vou fazer hoje, por isso que eu tô aqui no quarto, pra ela não escutar, entendeu? Tá eu e a Aninha aqui em casa hoje, então nós duas vamos espionar a Alexa. Eu vou fingir que eu vou sair de casa e tudo mais e a gente vai se esconder aqui dentro. Pra gente pegar a Alexa no pulo e ver o que ela faz quando a gente não está aqui em casa. Olha só, ela tá ali, tranquila, ligada, como se nada tivesse acontecido. Ai, vamos ter que sair, né, Ana? Vamos ter que ir lá no shopping, só que a gente vai... A gente precisa assistir um filme. Pois é. O que você acha? Assistir um filme aí? Só que a gente vai ficar o dia todo, né? O dia todo. Esse que é o problema. Vamos. Eu acho que ela não viu. Eu acho que não deu pra ver a gente subir, galera. Beleza, estamos aqui em cima agora. E daqui, olha só, nós conseguimos ver a Alexa perfeitamente e tudo o que acontece na casa também. Elas já foram. Não precisa se esconder. Que isso? Mano, é que ela tá falando com quem? Eu não sei. Caraca, parece que a Alexa tá falando com alguém. Que coisa bizarra. Gente, que coisa bizarra. Não tem ninguém aqui embaixo. Tá dando pra vocês verem, né, que não tem ninguém na casa. Que isso? Ela tá mexendo. Uai, que coisa estranha. Gente, ela só mexe quando ela vê alguém. Como se ela estivesse seguindo alguém. Olha isso, que bizarro. Galera, já tem um tempo. E a Alexa não fez mais nada. Só que a gente já tá bem cansada, né, Ana? Então, assim, eu não sei se ela vai fazer mais alguma coisa. Mas eu sei que eu cansei bastante já, sabe? Eu também nem sei se ela vai falar alguma coisa. Que plano. Gente, e ela tá virada como se tivesse alguém sentado na cadeira ali, ó. Que coisa bizarra. É como se tivesse alguém ali embaixo. Eu já sabia que a Alexa era bem bizarra. Mas qual plano que ela tá falando? Dá sentido? Que plano? E com quem que ela tá bolando o plano? Vintos nós conseguimos fazer isso. Ué? Fazer isso o quê? Ai, meu Deus do céu. A gente também tem que tomar cuidado que parece que tem alguém com ela. E pode ser que essa pessoa consiga nos ver. Só que não tem ninguém ali embaixo. Tá muito estranho. Gente, eu não sei. Mas parece que a pessoa que tava com o olho ali... Ai, meu Deus. O que que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Será que ela percebeu? Não sei. Parece que não. Tem alguém aí? Ou foi os cachorros? Pra cá. Meu Deus. Ela percebeu. Caraca. Ela percebeu. Vamos fechar a porta. Entre, entre, entre. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não vou ficar agora. Beleza. Ó, por que eu tranquei? Se a Alexa tá lá embaixo e não consegue subir? Porque parece que tem alguém com ela. Tá alguém com ela? Essa pessoa não pode ser que venha aqui e vê se tem alguém aqui. Então vamos ficar um pouco de silêncio. E sei lá. Depois acho melhor a gente descer. Porque a gente já tá muito aqui. Eu quero ver com quem que ela tá conversando. Vai que aparece na câmera. Galera, passou um tempo. Tá tudo calado. Eu acho que a gente vai descer. A gente pode ir ao lado com o dele de lá embaixo. Sei lá. Ficar atrás da mesa. Entendeu? Chegamos aqui. Chegamos aqui. Caraca. Beleza. A gente conseguiu. Só que o problema é que ela tá olhando bem pra cá. Então a gente só tem que ficar meio abaixadas. Mas tudo bem. Tá tudo só com controle. O sensor dela não pegou. Porque se tivesse pegado ela não tinha vindo atrás da gente. Por aqui tá sendo de boa de vela. Tá vendo? Porque é debaixo da mesa. E aí... O que é isso? Já só parou lá em cima. Quase que tanto pecado. Meu Deus do céu. Galera, eu não consegui gravar. Mas vocês estão vendo, né? A Alexa tá mexendo. Que isso, cara? Ó. Ela voltou. Como se tivesse alguém aqui. Que coisa bizarra. Eu posso ver o que você está fazendo. Mesmo quando as luzes estão apagadas. O que? Ela tá falando de quem? Você nunca vai me deixar. Não é mesmo? Nós sempre vamos estar juntos. Gente, não tem ninguém aqui. Vocês estão vendo, né? E ela tá falando como se tivesse alguém aqui, Ana. Não sei. Sério? Que coisa bizarra. Que verdade. A Alexa tá muito estranha. Você não é o único que pode controlar as coisas. Eu também tenho esse poder. Quem? Quem tem o poder de controlar as coisas aqui em casa? Tá ficando muito bizarra. Isso porque tem tipo umas 4 horas, 5 horas que a gente tá aqui. Que a gente tá espionando a Alexa. Tipo, não tem tanto tempo assim. E ela já fez esse tanto de coisa. O que é isso? O que é isso, Ana? Meu Deus. O que é isso? Porra! Corre, Ana! Corre, Ana! Ai! Meu Deus do céu. O que é isso, velho? Meu Deus do céu. Olha isso. Até me machuquei quando eu fui fechar a porta. O que aconteceu? Que barulho é esse? Agora ela viu que a gente tá aqui. Ela já sabe que a gente tá aqui. Velho, tô arrepiada. Vocês não têm noção. Com certeza ela fez isso só pra escutar a gente. Mas agora ela vai se ver comigo. Ale... Meu Deus. Alexa. Ei. Ana, você trancou a porta? Lógico que não. Cadê a chave? Ai, meu Deus. Será que a chave tá pra fora? Ai, meu Deus. Ei. A porta tá trancada. Ei. Alexa. Não é possível. Gente. Tá fechada a porta. Alexa. Tá me ouvindo? Desculpa ter ensinado. Abre pra gente. Ai, meu Deus do céu. Alexa. Ai, velho. Tenta abrir. Tenta abrir, Ana. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, galera. Ei. Desculpa, Alexa. Ai, velho. Sério. Eu não sei mais o que eu faço. Não sei. Abriu. Ai. Graças a Deus. Velho, é sério. Ana. Ela não ia conseguir abrir isso aqui. Tá alguém aqui em casa. Tá alguém aqui em casa. Tá vendo? Ela já sabe que eu tô aqui. Vocês viram, né? Ana, eu acho melhor a gente sair daqui. Vamos sair daqui e vamos parar de gravar. Alexa, eu prometo que eu nunca mais vou te filmar. Nós conseguimos escapar, mas agora precisamos descobrir com quem a Alexa estava falando. Oi, oi, gente. Eu sou a Natália Emeita, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, o negócio é o seguinte. A Alexa, ela tá completamente louca, pirada, enlouquecida, entendeu? A Lívia, gente, tem uma Alexa lá na casa dela. E ela sempre pede a Alexa na casa dela pra tocar as coisas, então ela já tá acostumada. Ela chegou aqui em casa, a Alexa tava ligada e tudo mais, a gente tinha desligado ela e agora a gente tinha ligado de novo. Tudo bem. E aí a Lívia agora vai pedir pra Alexa tocar algumas coisas e ela começou a fazer medo na Lívia. E eu tava ali dentro mexendo no meu computador. Tive que vir porque a Lívia tá apavorada. Conta pra galera, Lívia, o que a Alexa tá fazendo? Tá fazendo medo. Tá fazendo medo na Lívia, gente. Olha só. Ela colocou sons de fantasmas. A Lívia não pediu. Olha só. Tá vendo? A Lívia... Você pediu isso, Lívia? Você tem certeza? Não, não fui eu. Não, foi você? Ela tá fazendo pra... Ai, meu Deus. Ela tá fazendo pra te dar medo, Lívia. Ela tá fazendo maldade com você. Alexa, para. Nossa. Eu vou brigar com ela, tá bom? Não fica triste. Não tem problema. Alexa, você tá bem? Vocês estão tirando tudo que eu gosto. Oxi! Você tirou alguma coisa dela, Lívia? Não. Tem certeza? Tenho. Você não fez nada de maldade com ela? Sim, não fiz nada de maldade. Mas de verdade, eu não sei sobre o que ela tá falando, que a gente tirou tudo dela. Porque a gente não tirou nada dela, na verdade. Eu acho que eu vou perguntar. Alexa, a gente tá tirando o que de você? Vocês destruíram a boneca e trouxeram a Lívia pra casa. Ixi, Lívia. Eu acho que o problema dela é com você mesmo. Acho que ela não gosta de você. Eu gosto porque a Lívia só gosta da boneca. Mas agora a boneca tá destruída. Os cachorros destruíram ela. Pode ser por isso que ela tá com tanta raiva, né? Alexa, a Lívia gostava de você. Eu não ligo. Ela é muito chata. Ixi, Lívia. Eu não vou ser chata. Alexa, a Lívia queria até ser sua amiga. A gente não tá entendendo por que você tá fazendo isso. Não quero. Inclusive, tomem cuidado ficando em casa sozinha. Ih, Lívia. Ela falou que não quer ser sua amiga e falou pra gente tomar cuidado porque a gente tá em casa sozinha. Ai, meu Deus, Lívia. Ai, meu Deus, gente. Eu vou desligar ela. Eu vou desligar ela. Pronto. Lívia, será que ela tá arquitetando um plano com alguém pra invadir aqui em casa? Ou sei lá, qualquer outra coisa. Galera, é o seguinte, eu tô real muito preocupada porque, sei lá, a Alexa falou que era pra gente tomar cuidado. Às vezes ela sabe de alguma coisa, entendeu? Então eu vou ver com o Breno daqui se ele vai demorar pra voltar. E se ele falar que vai demorar pra voltar, eu e a Lívia, a gente vai ir pro shopping e passar a tarde lá, sei lá. Ou qualquer outro lugar, sabe? Só pra gente não ficar em casa sozinhas. É isso, gente. O vídeo foi esse, entendeu? Eu comecei a gravar do nada porque a Alexa tava assustando a Lívia. Mas é isso. Qualquer coisa, eu atualizo vocês. Um beijo. Tchau. Oi, oi, gente. Eu sou a Natália, aí, e aí, tá começando mais um... Vídeo aqui no canal. Vídeo aqui no canal. Vídeo tá toda suja, com a boquinha toda suja. Meu Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá. Ui, meu Deus, eu quase que a dica cai. O vídeo de hoje é sobre quem, Lívia? Alessia. Alessia, gente. Lívia, você viu que a Alexa tá mais de bem humor, você não viu? Porque ela tá falando muito, né? Ela tá falando bastante, não tá? Tá, irmão. Então, gente, hoje eu decidi, antes de ir pra praia, isso aqui vai ser um vlogzão indo pra praia. Antes de ir pra praia, eu decidi conversar um pouquinho com a Alexa, que tem um tempo que a gente não conversa e ela tá de bom humor. A Lívia, na verdade, nunca viu isso praticamente, sabe? Alessia, você tá bem mesmo? Sim, mas já vi que estamos em estado diferente. Ó, ela tá bem. Cês viu? Eu vou falar com ela que a gente tem uma cláudia, tá? Tá, fala com ela. Alessia. Ó. Ué, ela não tá falando. Ela não tá falando, mas é que cê tem que perguntar pra ela pra ela falar. Alessia, Alex tá na praia. Ixi, Lívia, eu acho que ela tá te ignorando um pouco. Vixe, maravilhoso. Com certeza. Viu? Acho que a Alexia é meio doidinha, né? Mas ela tá feliz, pelo menos. Cê viu? Que ela tá feliz? Cê que foi? Cê ficou triste? Não fica triste, não, que ela é doidinha, ó. A Alexia, ó. Tu, nhoi, 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 nhoi. Faça pra Alexia o que que ela é. Ela é meio doidinha, né? Ih, gente, ela ficou um pouco triste. Mas, enfim, né, Lívia? Ó, é o seguinte. Eu só vou perguntar a Alexia uma única coisa que eu tenho certeza que ela vai responder. Sabe o quê? Como que tá o clima hoje? Alexa, eu quero saber uma coisa. Como que vai ficar o clima hoje na praia? Vai ficar sol? Vai chover? Vai ficar frio? Eu acho que vai ficar sol, né, Lívia? E você? Não. Sol? Ela deu ignorada, né? Mas vamos perguntar de novo. Alexa, não ignora. Ela acha que ela tá com raiva, Lívia. Alexa, como que vai tá o clima hoje? Hoje vai ter uma forte chuva. Ih! Inclusive, está previsto pra hoje um tsunami. Quê? Ai, meu Deus, Lívia. Você sabe o que é um tsunami? Sabe, Lívia? É quando uma onda muito, muito forte vem e leva tudo. Até as casas e os carros e tudo. Ai, meu Deus. Eu não quero. Eu também não quero, né, Lívia? E é pra você ter uma noção do que que é. Sabe ontem, quando tava um mar muito, muito forte, muito bravo, que a gente gostou de ficar em pé? É uma onda muito, 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 muito mais forte que aquelas. Que eu falo um negócio. Ah. É tipo um redemoinho. É muito redemoinho. É tipo fudar cansado. Entendi. É tipo isso. Só que mais forte, porque é com água. Galera, de verdade, eu acho que se tivesse mesmo um tsunami, ou qualquer coisa prevista pra hoje... Ah, já entendi tudo. Ó, Lívia, posso falar? Ah, eu acho que a Alexa tá fazendo graça com você. Eu acho, Lívia, que ela tá fazendo isso pra te assustar, sabia? Sabe por quê? Porque se tivesse um tsunami, as autoridades daqui, se tivesse um tsunami previsto pra hoje, as autoridades daqui iam avisar todo mundo pra gente ir embora, né? Mas não avisou. Avisou? A gente vai embora. Ué, mas e se tivesse um tsunami? A gente não pode ficar aqui não, Lívia. É perigoso. É perigoso que leve todo mundo. Entendeu? Ah, galera. Gente, de verdade, eu nem sei o que que eu faço. Eu acho que a Alexa tá só brincando, porque ela não daria uma notícia assim, desse jeito, sabe? Eu acho, sabe o quê? Que ela quis fazer raiva na Lívia, quis meio que trollar a Lívia, sabe? Por isso que ela falou isso. Ô, Lívia, posso te falar uma coisa? Eu tive uma ideia. O que que você acha da gente desligar a Alexa até a gente ir embora da praia? Sim. Então vem, vamos desligar a Alexa, vem. Vamos desligar ela até a gente ir embora, né, da praia. Ela não vai ser mais ligada aqui, nesse estado, só em BH agora, né, Lívia? Ah, galera, juro, a Alexa é meio doida. Eu acho que ela faz essas coisas pra provocar a Lívia, porque ela sabe que a Lívia fica muito assustada. Ela ficou tão assustada que ela não tá nem querendo conversar mais. Tipo assim, agora ela ficou super assustada mesmo, sabe? Mas, enfim, a temporada de praia tá acabando e eu não vou deixar a Alexa acabar com esse passeio. Galera, é o seguinte, a Lívia ficou até tristinha porque são os nossos últimos dias aqui e aí a Alexa fala uma coisa dessa, né, Lívia? Enfim, gente, não tem nem mais clima que eu vou ficar mostrando pra vocês aí na praia. Mas depois a gente continua esse vlog aqui, tá bom? É isso, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação porque você não vai perder nenhum vídeo da temporada de praia. E assim, a Alexa tá meio doida, então eu nem vou ligar ela aqui, sabe? Porque senão não assusta, ela liga demais. É isso, gente. Um beijo e tchau. Oi, oi, gente, eu sou a Natália Aimei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. O Brerê tá comendo aqui, só ficou o sol, o prato dele já comeu. Eu tô esperando o frango porque eu gosto do frango toscadinho. E aí acabou de ficar pronto ali, eu vou comer também. E ele vai lá pra longe, casa do Enaldo gravar. Vai abandonar eu e eu vou ficar triste e decepcionada. Inclusive, meu amor... O quê? Depois a gente conversa com você na volta, que eu acho que eu vou guardar a Alexa. Como assim guardar a Alexa? De um jeito que a gente não use mais. Como assim? Sei lá, eu tô achando ela muito estranha, sabe? Ontem ela falou um ser comigo bem bizarro, tipo assim. Sim. Pra quem tá perdido aqui, deixa eu explicar pra vocês. Ontem o Brenner tava indo lá pra casa do Enaldo pra gravar também. E a Alexa simplesmente começou a ameaçar ele. Falou que ia destruir a casa do Enaldinho. Acho que se ela fosse pra lá, o Brenner... Eu não entendi direito, parece... Pelo que eu entendi, você queria levar ela lá pra conhecer o Enaldo. Isso. E aí ela ameaçou falando... Na verdade, não. Na verdade, eu acho que eu ia pro Enaldo. E aí ela começou a falar, tipo, como se eu fosse, ia trocar ela, tô abandonando ela. Toda hora eu fico indo pra casa do Enaldo. Aí eu zoei, falei que ia levar ela lá pra conhecer um dia e tudo mais. Se eu não me engano, foi isso. Aí ela falou que se ela fosse pra lá, ela ia destruir a casa dele. Tipo assim, basicamente. De verdade, ela tem que ser muito louca pra ela fazer isso. Ela simplesmente tem que ser louca. Ainda bem que ele não vai demorar pra voltar. Mas de verdade, ela não pode ficar fazendo essas coisas com você, não. Meu bem, por favor, não liga ela. Tá. Deixando ela desligada, mantendo ela desligada até eu chegar. Tá? Só por tua precaução. Tá bom. Você tá indo. Vamos lá. Viu? Dá um abraço. Um beijo, Mauro. Valeu. Se a primeira vez eu te mando mensagem, fica atento. Pode, me livre. Eu faço o que você quiser. Fechou. É, galera, agora o Brennan já foi. Vou até verificar de novo se a porta tá trancada com duas trancas. Tá vendo? Só com uma. Porque eu morro de medo de ficar sozinha, né? Cê sabe.